Nós protocolamos um requerimento nessa casa pedindo agilidade para que seja implantado de imediato a nova UPH que vai atender ali o bairro do Éden. Nós sabemos que a UPH da Zona Leste já tem atendido demandas e tem se destacado em relação às outras UPHs. Em relação ao UPH da Zona Norte, em relação ao UPH que fica na General Carneiro, justamente por ser terceirizado. E quando o serviço é terceirizado e tem aquela cobrança como se fosse uma instituição privada, e é, então acaba agilizando mais, então a gente tem poucas reclamações do atendimento na saúde e na UPH da Zona Leste. Tanto é verdade que as reclamações que vêm da UPH da Zona Norte e da General Carneiro, as pessoas acabam se encaminhando para a Zona Leste. Mesmo a pessoa morando lá no Parque São Bento, lá no Abiteto, ela vem até a UPH da Zona Leste porque ela sabe que ali o atendimento vai ser mais rápido, ali os médicos vão estar atendendo, não vai estar faltando médico, não vai estar faltando enfermeiro, tem uns equipamentos modernos para que possa atender aquela população. E esse UPH do Éden será da mesma maneira que o UPH da Zona Leste e vai atender muito aquela população da região do Éden, do Cajuru, do Newton Torres, da Vila dos Dálmatos. Então estamos cobrando agilidade do prefeito municipal para que a gente possa dar mais esse passo importante na questão da saúde porque o povo de Sorocaba merece uma saúde adequada, uma saúde de qualidade. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o www.vereadorrodrigomanga.com.br ou pegue o telefone e ligue 3238 1132.